Bora lá galera A ideia hoje é Pegar um pirandirá Com a vara de bambu É a vara de bambu Enrolei uma linha 090 nela toda Trançada Até aqui na ponta Por que que eu fiz isso? Porque eu estou achando essa vara muito fraca E para poder dar o nó aqui Eu tive que cortar a linha Aí dei o nó certinho e fiz uma emenda Aí continuei com a linha 090 Continuei Sai daí Continuei E olha O tamanho da vara Ela está um pouquinho maior que o tamanho da vara Está um pouquinho maior Aí tem Deu uma emboladinha aqui Mas aí tem um chumbo solto na linha E um anzol Com empate de aço Porque o pirandirá tem muito dente Então é isso Está aí Isca na água E vamos ver o que que acontece Pegou 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 Vem Garoto Ai 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 Caraca Nossa senhora Nossa senhora Vem a garota Vem a garota Caraca Tem que terminar na mão Ai 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 Que isso Não põe em cima de mim não Caraca velho Vai dar certo E um bodoca a varinha Cava na mão Na mão o resto Ah Ah Pirandirá E é grande viu Grande, 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 grande Caraca Meu irmão Pera, pera, pera Vai quebrar seu ventre Se acalme Faz o alicate Nem entra nele Está na mão Eita O tamanho do bicho Caraca Olha isso Na varinha de mão Rapaz Caraca Meu irmão Que gigante Vamos lá Vamos mostrar o bichão Ai lindo garoto Agora vamos para a vida Vai garoto Nossa senhora Nossa senhora Tem peixe aí Será É grande É grande É grande Muito grande Muito, muito, muito grande Vem é garoto Vem é garoto Chegue mais perto Chegue mais perto Que tucunaço Que tucunaço Que tucunaço Olha o tamanho Olha o tamanho Olha que lapa De tucunaré Olha Vamos garoto Vai para a vida Show Show Que coisa linda E cadê os peixes Nada Nada, nada Esportiva Pega e solta A gente não leva peixe Isso aí Mas saiu no bambu Vocês estão cheio de carretilha De mulinete Minhoca Pegou na varinha de bambu Pegou na varinha de bambu Olha só Rapaz Eu tacou aqui Olha Pegou Pegou Quem é? Traíra? É ela mesmo Entra a irinha Entra a irinha Eita Tu tava boa Pra virar isca De pirandirá Viu? Mas eu vou te perdoar Aí Vai Vai embora Que isso Traíra louca Que traíra louca Meu irmão Levou o rabo Do shed Rapaz Estragou o trabalho Da isca Que sacanagem Sai daí